Olha, desde 2017, acho que eu nunca fiquei tão triste pra gravar um vídeo aqui pra vocês, falei desde 2017 porque eu criei o canal em setembro de 2017, é uma situação difícil, ruim, nojenta, da vontade de parar de assistir, da vontade de desligar a TV, da vontade de largar tudo, jamais, vou largar aqui o canal, o que a gente construiu, mas é o que eu senti há muito tempo, que eu já falei pra vocês, de não me sentir representada pelo que eu vejo em campo. Eu só peço pra vocês, nesse momento, né, eu sei que a audiência é muito boa de pós-jogo, vocês sempre me assistem, não xinguem os jogadores, não vão em rede social, o Santos nesse momento depende de uma vitória ou um empate contra o São Bento. Ai, nossa, mas todos os resultados acabaram, sim, tanto o resultado do Santo André, do Mirassol, tudo, todos os resultados que estavam de uma forma, ninguém esperava o jogo do São Bento, ninguém esperava o jogo do Santo André, ninguém esperava o jogo do Botafogo, ninguém esperava esses jogos, mas sabe quem tá errado? Um time chamado Santos Futebol Clube de ter que depender desses times pra ficar na Série A do Paulista. O Santos hoje não pode, não caminha mais para a segunda fase do Paulista, isso não acontece, se eu não me engano, desde, eu acho que é desde 2008 que o Santos não caminha pra próxima fase do Paulista, bacana. Já começa daí um tremendo vexame do Santos, sim, é um vexame, ponto. Porque assim, se você vem me falar que o Santos, ai, tem tanta coisa pra falar. Se você vem me falar que o Santos tá priorizando a Libertadores como o Palmeiras está, só que se eu tivesse goleando na Libertadores, se eu tivesse com 100% de aproveitamento, beleza. O Santos tá fazendo um campeonato pífio na Libertadores também. Perdeu jogo dentro de casa, perdeu dois jogos, ganhou um jogo, legal. Eu prefiro hoje um Santos que continua no Paulista e vai pra uma Sul-Americana do que que só caminha na Libertadores, porque não tem chances, o time é fraco, o time é com elenco curto, o time nesse momento tá totalmente desacreditado, o time perdeu pra um time misto do Palmeiras, que não tinha vontade de jogar. E sabe o que me deixa mais triste? Que esse não foi o pior jogo do Santos. O Santos, ele vem trabalhando com o Ariel, jogando jogos ridículos, seja contra o Santo André, contra a Ponte, contra o Ituano, jogando jogos fracos, ganhando assim, com gols que não merecia, ganhando jogos sem mostrar nenhum tipo de futebol. Hoje, assim como contra o Bragantino, tem uma evolução? Sim, tem. O time jogou melhor, o time propôs, o time atacou. Cara, hoje o Santos, pra você ter uma noção, o Santos tomou o terceiro gol do Palmeiras e tem a pior defesa junto com o São Caetano. O Santos tomou 19 gols. 19 gols. Isso é ridículo. O Santos tem um sistema defensivo, hoje eu ia falar de sistema depressivo, que é quase a mesma coisa. Um absurdo. A quantidade de gols de bola parada é podre, é podre, porque não tá sendo culpa do João Paulo. Há tempos que eu escrevo as notas pro Diário do Peixe e não culpo o João Paulo. Não é falha do goleiro. Hoje, novamente, eu acho que o Kaique faz uma partida mais segura. Luan Pérez não pula. O Luan Pérez não tem impulsão. O Luan Pérez precisa aparecer mais. Não é um menino de 17 anos. É o Luan Pérez. Luan Pérez. Cara, mais gol de bola aérea, eu não aguento. O Santos já sabe qual é o problema. Sempre sou louça no meu desafio. Cara, chega o escanteio, o Santista já tá assim, ó. Dá mais medo até o escanteio do que um pênalti. É ridículo. Esse time é... O futebol que o Santos demonstra hoje, essa sequência de resultados, que sim, sim, e sim, e sim, é uma sequência de gestão. Porque, nossa, então o Pérez era melhor que o Rueda? Não. Mas a sequência que a gente teve de Odílio, de Modéstio, de Pérez, transformou em um time limitado, sem contratação. Do ano passado pra esse, a gente só perdeu. A gente simplesmente só perdeu jogos. A gente só perdeu... Desculpa, a gente só perdeu jogadores. Então, o time, ele consegue estar mais limitado do que no ano passado. O time, nesse momento, ele conseguiu, há três meses atrás, estar numa final de Libertadores e hoje, possivelmente, cair no final de semana. O Santos precisa empatar ou ganhar contra o São Bento. São Bento também pode cair. É nojenta a situação que o Santos se colocou. E não é culpa desse jogo. Porque esse jogo foi um jogo decente do Santos. Foi uma derrota contra o Palmeiras? Normal. A derrota contra o Boca? Normal. Agora, você vem tomar 3x0 da ponte? Você vem fazer jogos ridículos no Paulista? Isso não é normal. Você tem o quê? Duas vitórias no Paulista? Isso não é time de Série A? E tá se demonstrando que não é um time de Série A, realmente. Eu tô triste, eu tô arrasada. Eu só peço pra vocês não criticarem os jogadores agora. Não faz sentido. Você quer que o Santos continue na Série A? Não adianta você estressar ainda mais. Sabe, vai e eu... Ó, nesse momento minha mãe tá fazendo um baita de um chá de camomila pra mim. Não, mas eu faço dormir. Provavelmente eu não vou conseguir dormir. Mas assim, não adianta a gente ser agressivo, a gente ser estúpido, a gente partir pra violência. O Santos faz um campeonato ridículo. O Santos faz um campeonato que dá vergonha. Hoje eu sinto vergonha. Só que não vai ser um muro pichado que vai mudar alguma situação. Vou continuar analisando o time, senão eu me perco. Analisei o João Paulo, analisei a Zaga. Os laterais não funcionam. Os laterais hoje do Santos foram... O pior setor que a gente possa ter no time foram as laterais. O Pará simplesmente não é mais um perfil de jogador pro Santos. Não consegue fazer uma boa atuação. E o que o Felipe Jonathan fez hoje, errando e ainda criticando os companheiros, ainda brigando no banco de reservas, isso não é jogador. Nunca, nunca viu o Felipe Jonathan dessa maneira. Não sei o que tá acontecendo. Eu tenho medo, eu tô com medo, porque os jogadores, não sei até onde eles também acham interessante a chegada do Fernando Diniz. Pra mim, pra esse time, será que vale apostar num novo projeto? Eu não traria Fernando Diniz. Eu tenho medo do Fernando Diniz. Não acho que é pra esse time. Não acho que é pra um time que tá sem cabeça, é pra um time que tá sem paciência, é pra um time que tá nervoso. Você vai trazer um cara sem paciência e nervoso? Um cara que quer propor jogo, o Santos não tem habilidade pra propor jogo. Sem contratação, o Fernando Diniz vai continuar o trabalho ridículo que tava propondo o Ariel. E a culpa do Ariel? Não, é culpa de um Santos que não tá preparado pro trabalho do Ariel e que não está preparado pro trabalho do Diniz. Se o Diniz vier, eu espero, eu espero muito calar minha boca, mas se o Diniz vier sem nenhuma contratação, eu tenho muito medo do que pode acontecer com o Santos. Em qualquer outro campeonato. É desesperador. É muito desesperador. No meio de campo, eu acho que o meio de campo funcionou um pouco melhor. O Marcelo até tentou propor o jogo, né? Teve uma hora... Ele tira o Balheiro, fica um time basicamente sem volante. O Alisson faz falta, muita falta sim. Você tem um time que jogou com o Balheiro, com o Giamotto e com o Pirani. Cara, eu acho que o Giamotto e o Pirani estão dando certo. Ele até tira o Giamotto, eu não sei se eu tiraria. Eu acho que a dupla tá dando certo. O Pirani foi um dos melhores em campo hoje, porque... Tudo bem que o Caio fez os gols, mas o Pirani criou, o Pirani arriscou. O Pirani realmente fez uma boa partida. O Giamotto também fez uma partida regular. O Balheiro super apagado, não conseguiu ajudar na marcação. Não foi um jogo do Balheiro. E no ataque, você tem um Caio que tava bem em jogo. O Lucas Braga, na minha opinião, esforçado, mas apagado. E de um outro lado, o Marinho que, cara, toda vez o Marinho se lesiona. Ele faz falta. O Marinho é caro. O Marinho chama marcação. O Marinho irrita os jogadores adversários. O Marinho faz muita falta. Ai, nossa, o Ângelo não joga. Calma, pelo amor de Deus. O moleque tem 16 anos. Não dá. O Ângelo não vai. O Ângelo não é um jogador tão decisivo. Ele é mais jogador criativo. Se ele não tem com quem criar, ele tá perdido. Não vai dar pra você achar que o Ângelo vai criar tudo sozinho. Ele é um menino. Não é culpa do Ângelo. E assim, dentro... Até ver aqui quais foram todas as alterações pra eu não falar besteira e esquecer de alguém. Tanto o Lucas Lourenço como o Renier. Não dá nem pra gente avaliar. O Marcos Leonardo ficou totalmente preso na marcação. O Marcos Leonardo não conseguiu desenvolver hoje. Cara, eu tô muito triste. Triste porque o Santos tá demonstrando uma evolução. Só que pelos últimos jogos ridículos que teve, sabe? Critico sim a gestão de... Na hora que o Olam falou que vai jogar com o time C. Não era pra ter jogado com esse time C. Não era pra você ter colocado esse time. Porque o Santos não tem grandes chances na Libertadores. É pra jogar com o A e com o B. Não é com o C. Você quer jogar com o C? Você se classifica. E agora você passa por isso? Não foi certo o que a Ariel fez. Não foi certa a diretoria concordar com isso. Não é certo você trazer um técnico sem um diretor de futebol. É tudo errado. São processos errados. São processos de maneira imatura. São processos feitos, às vezes, como um time pequeno. E eu sinto medo. Medo do que pode acontecer com o Santos. Eu tô desesperada pra ver esse jogo. De domingo. E não é justo com o torcedor ter que passar por isso. Não mesmo. Vou ver só se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês. Que eu queira comentar. Eu acho que... Nesse momento que a gente tem alguns jogadores até jogando um pouco melhor. Como eu comentei do Piranha. A gente não consegue nem destacar a atuação de tão deprimente que nós somos. Tô triste, tô arrasada. Vontade de fazer nada. Vontade de chorar e morrer igual o Léo. E esperar por dias melhores agora. Você depender de uma vitória contra o São Bento. Sua uma vergonha. Mas eu repito. Não são muros pichados. E nem agressividade em rede social que vai mudar isso. É uma gestão decente. É um Santos que não tem uma imagem... Podre. Fora. É um Santos que tomou negativa do Lisca. Do Guto. Do Zé Roberto. É um Santos que... É bagunçado. É um Santos que não dá firmeza pra ninguém. Só que a gente não tem mais escolha. A gente já torce pra esse time. Quem tem escolha... Acho que eu vou terminar o vídeo com essa frase. Mas quem tem escolha não tá escolhendo o Santos. E isso é claramente um resultado de tudo o que o Santos vem passando nos últimos anos. Nas últimas gestões. E principalmente a campanha nojenta. Nojenta. Que a gente fez. Parabéns, Fernando Diniz. Você se envolveu em uma furada. Sem reforço. Eu tenho muito medo do que o Santos vai apresentar com um técnico que é teimoso. Com um técnico que é nervoso. Com um técnico que não tem um elenco pra trabalhar do jeito que ele quer. Tenho medo. Não assine embaixo dessa decisão. Se o Santos não se reforçar de alguma forma. Trazendo reforço a gente pode pensar. Assim, não. E tem que trazer logo, viu, Santos. Porque daqui a pouco chega o Barcelona. Ou chega o Krasnodar. E a gente tá de novo ferrado num transfer banco. Parabéns. Tchau.